E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro da Série C. Com medo de um segundo W.O. no Campeonato Brasileiro 2017 da Série C e sem recursos financeiros para acertar os salários dos jogadores insatisfeitos, o Mojimirim vai receber uma verba da Federação Paulista de Futebol para acertar pelo menos um mês de vencimentos atrasados. O acordo foi confirmado pela assessoria de imprensa do clube. O clube também informou que 17 atletas do atual elego se comprometeram a irem a campo no próximo sábado, quando o time enfrenta fora de casa o Tupi de Minas Gerais em Juiz de Fora pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. Classificação A classificação do Grupo B, o líder é o São Bento de Sorocaba, segundo o Tupi de Minas Gerais, os dois têm 23 pontos. Terceiro é o Ipiranga do Rio Grande do Sul, quarto o Botafogo do Ribeirão Preto, quinto o Joenville, todos com 21 pontos. Sexto é o Volta Redonda com 20, sétimo o Tombense com 18, oitavo é o Bragantino com 15, nono é o Macaé com 12, décimo o Mojimirim com 10 pontos. Próximos jogos A 15ª rodada do Grupo B será aberta na próxima sexta-feira, 18 de agosto, às 9h da noite, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, tem São Bento e Churinville. Já no sábado, 19 de agosto, às 3h da tarde, em Macaé, no estádio Mojimirim, tem Macaé e Botafogo de Ribeirão Preto. Às 4h da tarde, mais duas partidas. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, no estádio Mário Elênio, o Tupi de Minas recebe o Mojimirim. Também no mesmo horário, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abixedi, tem Bragantino e Tombense. E encerrando a rodada, no domingo, 20 de agosto, às 3h da tarde, em Erechim, no Rio Grande do Sul, no estádio Colosso da Lagoa, tem Ipiranga e Volta Redonda. Classificação A classificação do grupo A, o líder é o CSA, 27 pontos, 2º Sampaio Correia, 25, 3º é o Fortaleza, 23, 4º Salgueiro, com 20, 5º é o Remo, com 18, 6º Botafogo da Paraíba, com 17, 7º Cuiabá, com 16, 8º Motoclube, com 13, 9º Confiança, 13, 10º O Asa, com 12 pontos. Próximos jogos A abertura da 15ª rodada do grupo A está programada para o próximo sábado, 19 de agosto, às 5h da tarde, em Aracaju, no estádio Olorival Batista, tem Confiança e CSA. Às 8h da noite, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, tem Sampaio Correia e Fortaleza. No domingo, 20 de agosto, às 4h da tarde, em Arapiraca, no estádio Coraci Fonseca, tem Asa e Motoclube. Às 6h da tarde, em Belém do Pará, no estádio do Mangueirão, tem Remo e Botafogo. E às 7h da noite, em Cuiabá, na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Salgueiro. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.